Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa, a Arena do Futuro, um programa especial feito com muito carinho para você e para a sua família. Tenho certeza que hoje Deus vai falar muito fortemente ao seu coração, a sua vida e também de todos aqueles que estão reunidos em sua casa, num pequeno grupo, numa classe bíblica ou quem sabe você que está sozinho, em casa, no trabalho, no hotel, Deus te abençoe muito e seja muito bem-vindo. Quero dizer também que nós estamos preparando uma novidade para você e queremos entregar para você o curso bíblico agora em DVD e não mais em fascículos, não mais em papéis. Aguarde essa novidade que deve chegar até você logo, logo. Mas você já pode ficar atento, ligar para a gente, mandar um e-mail para a gente pedindo o nosso curso bíblico. E estamos fazendo o todo possível para enviar para você o curso bíblico em DVD, de uma forma diferente, moderna, porque afinal de contas, isso aqui é a Arena do Futuro, né? Temos que estar no futuro, à frente, tudo novo, o melhor para você receber a Palavra de Deus em sua casa. Bem-vindo. Nosso e-mail você já sabe. Nosso blog, você também sabe, entra no site da Novo Tempo, novotempo.org.br, barra a Arena do Futuro. E o nosso telefone aparece em seu televisor, você liga para cá, participa, manda para a gente os seus testemunhos, fotos, o que está acontecendo aí e nós vamos juntos avançar no nome do Senhor Jesus. O tema de hoje é muito interessante, é o tema mais incrível de toda a Bíblia. Vamos falar sobre a volta de Jesus, a bendita esperança. Nossa equipe foi para as ruas para saber o que o povo pensa sobre a volta de Jesus. Fizemos algumas perguntas, recebemos algumas respostas, opiniões, vamos ver juntos e logo em seguida entraremos no estudo da Palavra de Deus. Você acredita que Jesus vai voltar? Ah, eu acredito que sim, né? Acredito, com certeza. Que Jesus vai voltar, ele fala, na própria evangelha ele está falando, né? A segunda vinda de Jesus, a vinda dele, mas Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós, né? Pela ressurreição na Páscoa. Eu acredito. Acredito. Eu acredito. Claro que vai. E para onde ele vai levar os salvos? Vai levar para o céu, é claro. E quem não for salvo, vai para onde? Ronaldo. Fica permelhece na terra. Vão ser arrebatados. E eles vão morar aonde? No céu. E quem não for salvo, vai morar aonde? No inferno. O salvo, ele vai levar para onde? Ele prometeu, né? O paraíso, a eternidade. E quem não for salvo, vai para onde? Olha, quem não for salvo, acho que pela misericórdia de Deus, todos nós seremos salvos. Paraíso. E os ímpios, as pessoas que não forem salvas, vão para onde? Acho que vai para o inferno, né? Para o céu que Deus criou, que ainda para nós é mistério. E os ímpios, quem não for salvo, vai para onde? Com certeza vai ter um castigo, né? Aí você viu as opiniões, os comentários, o que as pessoas responderam diante da nossa enquete, das nossas perguntas. Agora vem o grande tema, o grande assunto, né? Falando do futuro, falando de um futuro com esperança, falando da bendita esperança, ou seja, a volta de Jesus. Será que Jesus vai voltar mesmo? Quem foi que disse que Jesus iria voltar? De onde surgiu essa ideia? Será que não é uma ideia criada pelos adventistas, ou quem sabe pelos evangélicos, ou até mesmo pelos católicos, por pessoas cristãs? Será que essa mensagem de que Jesus vai voltar é uma mensagem verdadeira? Tem base ou não tem? Vamos acompanhar na Bíblia o que Deus fala sobre esse tremendo assunto na Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 9, versículo 28. O versículo 28 diz assim, Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Que texto lindo, você não acha? Aqui a Bíblia fala que Jesus veio uma vez para morrer na cruz e para não salvar do pecado. E agora virá a segunda vez nas nuvens dos céus, sem pecado, não vai morrer mais, não virá como criança, mas virá nas nuvens dos céus, todo olho verá como o rei dos reis e como o senhor dos senhores. Deus seja louvado por esse texto e por esta bendita esperança. Agora, eu quero perguntar a você, será que realmente a volta de Cristo é uma mensagem que foi apresentada, que foi trazida até nós pelo próprio Cristo? Ou será que um pastor, um líder religioso, de repente começou a imaginar com isso e começou a disseminar essa ideia? Quer ver a resposta? Confira comigo o que está escrito em João capítulo 14, está aqui, João, 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 capítulo 14, versos de 1 a 3, confira. Não se turme o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Atenção agora, para o 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ô benção, você viu isso? Você viu isso? Vamos de novo, 3, só o 3. Olha, e quando eu for, quem está falando isso é Jesus. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deus seja louvado. Aqui está claramente Jesus dizendo que ele voltaria para o céu e depois viria aqui outra vez. Ou seja, Cristo morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ficou na terra há mais 40 dias, depois ele subiu aos céus, ele ascendeu aos céus e ao voltar para o céu, ele prometeu, eu virei outra vez e Cristo realmente virá outra vez. Dentro da Bíblia, nós encontramos mais de 2 mil referências diretas sobre a volta de Jesus. Veja, mais de 2 mil referências. Alguns textos são muito claros. Outros textos estão dentro de um contexto que apresentam esta mensagem de que Jesus vai voltar. E Jesus não somente disse, virei outra vez. Jesus Cristo deixou para nós sinais, dizendo assim, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, sabei que eu estou voltando, que eu estarei voltando. Vamos dar uma olhadinha no que diz o livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21, vamos pegar aqui, 21, versículos de 25 a 28. Me acompanhe. 27, então se verá o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então Jesus deixou alguns sinais para que nós pudéssemos saber se estaria perto ou longe o seu retorno. Porque na verdade, o dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe. Mas Jesus garantiu, virei outra vez. Eu convido você agora a abrir a Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, você já sabe. Capítulo 22. Ouça o que diz, capítulo 22, verso 12. Está escrito, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão significa recompensa. Então Jesus mesmo disse, eis que venho sem demora. Você notou que em João 14, ele diz, virei outra vez. Em Hebreus 9, 28, o escritor de Hebreus diz assim, assim como Cristo veio uma vez, ele virá a segunda vez. Depois nós analisamos Lucas 21, de 25 a 28, dizendo que os sinais mostrariam para nós a brevidade, a iminência da segunda vinda de Cristo a essa terra. E agora, Apocalipse 22, 12, Jesus diz, eis que venho sem demora. E você vai ver na Bíblia sempre assim, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que cedo venho. A expressão bíblica é de algo muito próximo, de algo urgente, de algo que está para acontecer. E uma vez, uma pessoa me perguntou assim, pastor Luiz, vocês falam que Jesus vai voltar logo, 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 que em breve ele vai voltar. Mas veja, o mundo já tem milhares de anos, e até agora Cristo não voltou, desde que Jesus esteve aqui na terra e morreu na cruz, já se passaram mais de dois mil anos, e até agora Jesus não voltou? Até agora Jesus não apareceu? Algumas pessoas dizem assim, e como a Bíblia diz, eis que em breve, cedo, rápido, venho? Como a Bíblia diz que é rápido, se já são mais de dois mil anos que ele esteve aqui, ou muito mais milênios que ele criou os céus e a terra? Na verdade, eu quero explicar uma coisa muito importante para você. Quantos anos você tem? Qual a sua idade? Por exemplo, esse rapaz que está segurando a câmera aqui, quantos anos tem esse jovem que está segurando a câmera, gravando esse programa? Não sei a idade dele, mas deve ter aí os seus 20 anos, os seus 25 anos. Quantos anos eu tenho? Quantos anos você tem? Olha, a pessoa tem 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, está certo? Alguns chegam a 90 ali, mas não passa disso, depois vem a morte. Alguns chegam a 100, alguns passam, dizem, bom, quem passa de 100 já vai para o Guinness Book, né? Mas a verdade é o seguinte, a vida é rápida, o tempo passa muito rápido. A pessoa, às vezes, morre na adolescência, ou na infância, ou na primeira parte da fase adulta. A vida é muito curta. Então, na verdade, quando uma pessoa morre, quando a pessoa vem a óbito, a vida acabou para ela ali, ela morreu. Agora eu pergunto, desde que a pessoa morre até a volta de Cristo, quanto tempo passa para aquela pessoa que morreu? Qual é o tempo que vai passar desde que ela morreu até a volta de Cristo? Você quer saber? Um segundo. Quando eu falo um segundo, é para não dizer nada. Um segundo. Por exemplo, se eu morrer agora, se eu cair aqui nesse programa e morrer agora, então, eu tenho hoje 42 anos. Não tenho problema de falar a minha idade, tenho 42 anos. Então, se eu morrer agora, por exemplo, então, eu morri, por exemplo, tal hora. Enquanto eu estiver morto, eu não vejo o tempo passar. Estarei na sepultura. Para mim, o tempo, eu não vejo passar. Porque o morto não sabe nada, não escuta nada, não vê nada. A pessoa que está na sepultura não tem noção do tempo. Ela está totalmente morta. Então, o que acontece? Para mim, se eu morrer hoje, sabe quanto tempo demorou para Jesus voltar? 42 anos, que é a minha idade. Tudo bem? Se você vem a óbito com 80 anos, Jesus demorou para voltar para você 80 anos. Se você vem a óbito com 15, 20, 30 anos, mesma coisa. O que eu estou querendo dizer para você é que Jesus voltará em breve. E se alguém morre antes da volta de Cristo, ok, morreu e agora até Cristo voltar. Suponhamos que depois que a pessoa morreu, Cristo demora para voltar mais mil anos. Imagina, estou exagerando, exagerando. Imagina, a pessoa morre hoje e aí demora mil anos para Jesus voltar. Tudo bem. Só que para a pessoa que morreu, ela não vê passar esses mil anos. Esse milênio, ela não vê passar. Porque a pessoa que morreu está morta. Agora, agora veja. Enquanto estamos vivos, parece que o tempo não passa. Mas quanto tempo vive uma pessoa? Por isso, quando a Bíblia diz, Jesus breve virá. Jesus está voltando. Quando ele diz aqui em Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora. É verdade. Ele vem rápido. Ele vem sem demora. E a sua volta nas nuvens dos céus será algo tão extraordinário, tão espetacular. O maior acontecimento da história, que quando Jesus voltar, as pessoas irão assim, Mas já voltou? Sim, já voltou. E na ressurreição, a pessoa ressuscita, por exemplo, ela vê Jesus e ela diz, Puxa, mas eu deitei ontem, eu dormi ontem. Ou eu dormi agora pouco. Acabei de dormir, de ter o sono da morte. E já estou ressuscitado. É assim. Porque, de acordo com a Bíblia, o tempo passa muito rapidamente. Ou seja, quando Jesus diz, Eis que cedo venho. Eis que venho sem demora. Quando a Bíblia diz, Ei, que breve Jesus Cristo virá. Isso é verdade, meu amigo. Nós nascemos nesse mundo. E quando nascemos, não trazemos nada. A gente passa a vida inteira correndo para cima e para baixo. Estudando, trabalhando, guardando dinheiro, tentando economizar um carro, uma casa, um cartão, isso e aquilo. As pessoas passam a vida inteira tentando economizar um dinheiro e tentando ter uma vida melhor. Mas quando morrer, não vai levar nada. Do jeito que veio, sem nada. Volta para a sepultura, sem nada. Então, o que realmente vale nessa vida, sabe o que é? É a vida espiritual. É a entrega do coração a Jesus. Isso que vale é a pessoa tomar uma decisão e deixar Deus dirigir a vida. Porque senão, esta vida não tem valor nenhum. Disse um pensador italiano chamado Papini. Ele disse, esta vida só será bem vivida quando for gasta em alguma coisa que vale mais que a própria vida. E você sabe o que é que vale mais do que esta vida? Sabe o que vale mais que o dinheiro? O que vale mais que o ouro e a prata? O petróleo? O carro, a casa, o apartamento? Sabe o que é que vale mais do que tudo isso? É você. É o seu coração. É a sua vida espiritual. É a sua salvação. É o seu caráter. É o seu caráter moldado semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Isso tem muito mais valor. E é isso que Deus quer apresentar a você no programa de hoje, a Arena do Futuro. A ideia é mostrar que Jesus está voltando, que realmente em breve Cristo aparecerá nas nuvens dos céus para nos buscar. Amém? Aí está, a primeira parte do nosso programa, ela está focada em mostrar para você que há uma promessa, a promessa da volta de Cristo. E já está prometido, já está profetizado e a profecia de Deus está se cumprindo. Cada dia, os sinais estão se cumprindo. E em breve, nós vamos levantar a cabeça, vamos olhar para o céu e vamos ver Jesus voltando. Eu quero terminar o primeiro bloco, chamando a sua atenção para um outro texto da palavra de Deus. Um texto que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Confira comigo, 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Como é isso? Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Bom, peraí, ele vem nas nuvens, todo olho o verá? A Bíblia diz, todo olho o verá. Como? E se for de dia no Brasil, será de noite no Japão. Se for de noite no Japão, será de dia no Brasil. Como todo olho o verá? E os mortos? Outra coisa, nós vamos ver Jesus de verdade? E mais, quem são aqueles que traspassaram Jesus? E por que as pessoas irão se lamentar? Quer saber detalhes da volta de Jesus? Então, daqui a pouquinho, vamos fazer um pequeno intervalo. Enquanto isso, você liga para cá, manda um e-mail, peça o curso bíblico, que estamos agora preparando uma novidade para você. Faça contato conosco, e depois do intervalo, eu volto para o segundo bloco, onde vamos entender detalhes da volta de Cristo. Deus te abençoe, e até já. Deus te abençoe, e até já.